Looks da Renner no cabide vassas no corpo. Primeiro look, esse conjunto em crepe com a calça cenoura e esse top que tem esses recortes, gente, vestiu super bem e eu amei. O segundo look, esse conjunto rosa, que a calça, eu peguei o 42, ficou grande, mas senão teria ficado ótima. Esse top, muito lindo também, olha como ficou atrás. Esse conjunto com saia, tô louca da mini saia e eu amei, que tem a camisa também, gente, amei nota 10. Esse look com jeans e esse top com babado, o que aconteceu, gente? O babado ficou muito apertado, achatou o meu seio, por isso eu não gostei tanto. E você, qual mais gostou?